Vai lá Angelina, o menino tá facinho, tá em liquidação Vai Angelina, vai, ele quer dançar com você, vai Angelina Mas não, tu quadril e vai Quando eu lembro de você, coração, dá vontade de chorar Quando eu penso no teu beijo, coração, que saudade que me dá Ter você no pensamento, meu amor Ter você no coração, minha flor Ter você é ter razão E não ter sofrimento, meu amor Não tenha judiação E fazer dessa paixinha Fazer sem teu carinho Fazer sem aconchego Ter você é ter um ninho, ser menino Sem você eu durmo cedo, só de medo Ter você é ter destino, ter estado Ter você é ter sentido e direção Não fique assim, não fique assim Acontece nas melhores famílias O quê? Veja pelo lado bom De repente, não era pra ser E você ainda pode se casar com outra pessoa, hein? Você é louco? Que lado bom? Eu fui abandonada no altar Sim, mas foi por uma boa causa Não importa a causa O fato é que era pra eu ter me casado hoje E agora minha ex, quase, futura enteada tá correndo perigo Pois então Pois então Aconteceu uma emergência Ninguém nunca poderia imaginar uma fatalidade dessas Mas eu sei Só quero o meu dia Entendeu? O meu casamento Paciência, paciência Marca outra data Eu não sei o que eu ainda tô fazendo aqui, escutando você Você é um tosco Você não entende nada Você é um insensível Insensível? Insensível? Olha só quem tá falando Você pode casar outro dia Você é uma mulher teimosa mesmo Você é muito abusado, né? Você não me conhece Você vem no meu casamento de penetra E ainda tem a cara de pau De me ofender Calma Solta Foi você que caiu em cima de mim Solta Tá, calma Solta Ai, eu não acredito Meu vestido prendeu Nossa, não Meu vestido prendeu Calma, calma, calma Solta, solta Calma Eu levo o jeito pra essas coisas Calma Solta, solta Ei O que você fez? Licença Você rascou Você rascou o meu vestido Você não vai mais usar Ui Quem disse? O meu vestido 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 Montanhas, minha mãe piorou? Eu tô ótima, bichinha Ela tá descansando Então por que você tá chorando? Eu tô chorando da alegria, né? Porque ela melhorou Porque eu sou a manteiga derretida E vem dar um abraço Na sua montanha Vem Oh, bichinho O que é de Angelina? Será que ela recebeu o recado? Olha só, tenha calma Dá pra costurar Fica novinho É só dar o cheiro Ai, 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 ai Tira as mãos de cima de mim Só tava querendo ajudar Pois não ajudou Só atrapalhou O seu noivo não falou com você Foi isso, não foi? Isso não é da sua conta Agora sai da minha frente Sai da minha frente Bom, foi prazer conversar com você A gente se fala, né? Se depender de mim A gente nunca mais se fala Eu não quero ver o senhor Nunca mais na minha frente Você é linda, sabia? Para, senão eu fico com vergonha Até que eu te encontrei, prima A gente precisa ir embora agora E o que aconteceu, Cleber? Me pergunta Vem comigo que eu te conto Não, espera Eu não sei nem seu nome A gente vai se encontrar de novo? Quando eu penso no teu beijo Coração Que saudade que me dá Ter você no pensamento, meu amor Ter você no coração, minha flor Ter você, ter razão E não ter sofrimento, meu amor